olá sejam todos e todas bem vindos ao pós de todos e ao tal que deixe gente eu estou aqui muito feliz porque hoje eu estou com a pessoa mais querida aqui do talc nejo e vocês não pode todos vão conhecer eu sou vânia que está mais um talc nejo com com tudo por cena hoje eu vim aqui na esponja e acho que a maior alegria da minha vida foi encontrar você guilherme porque eu gostei que você falou assim a pessoa mais não sei o que é do talc nejo e pra mim isso é uma satisfação porque eu sinto que juntos construímos uma marca que ficou na cabeça das pessoas que eu sinto muita saudade muito pergunta por que eu saí e tudo mais eu sempre falo com muito carinho de vocês muito feliz em contrato seja que hoje está batendo esse minipapo que eu estou tão feliz a gente conversou tanto para ter uma hora né que existe de off contando as fofocas já choramos já choramos se chama a nossa vida pessoal aqui mas o Dudu ele está aqui hoje para falar um pouco pra gente dos projetos dele influenciador né e falar das polêmicas polêmicas meu deus nós temos direito a cinco perguntas então vou fazer a mais polêmica e a gatinha e os projetos para dois mil e 23 e a carreira sua de influenciador então é eu acho que eu comendo um erro no meu trabalho eu não fico muito planejando que vou fazer um ano que vem claro que eu sempre penso em novos projetos mas eu não penso ah eu tô pensando nesse negócio aqui para 2023 para 2024 eu só vou pensando e vou fazendo eu sou meio um tratorão assim que vai pegando essas ideias e vai levando pra frente né então o que eu penso pra mim em 2023 é que eu só continue pelo menos o que eu já tô fazendo e que as novas ideias que sempre vão passando na cabeça eu consiga executar não tem muita novidade além disso não aí eu já gosto do planejamento inclusive o pode todos vai trazer essa questão dos artistas de planejamento pra pra ter um norte porque às vezes a gente tá com essa fica um pouco perdido né se não tiver nenhuma linha para se direcionar ali ai outra coisa que eu queria perguntar pra você e o talc nejo o talc nejo eu sinto muita saudade né essa marca aqui tem a nossa cara tem essa marca tem nosso coração aqui ó nós fazendo mais tempo é essa marca aqui tem a nossa cara será que tudo vem pro talc nejo de novo? isso aqui eu olho esse desenho, essas cores, o nome é muito raro um lugar que eu vou e alguém me pergunta por que esse é o talc nejo? não tava tão legal você no talc nejo? então eu sinto que você, o Guilherme, que são pais do talc nejo também eu sinto que eu sou também um pai de criação eu sou um pai de criação o Dudu é um pai de criação foi assim, quando pensou se o talc nejo foi pensado um pouco individual assim entre a gente né mas foi pensado meio que junto de coletivo e você tem a cara né você é o talc nejo, vai continuar sendo você seu vai ter um coração porque eu também faço parte do talc nejo, você faz parte então assim, a gente tem que reconhecer o valor porque o Dudu antes do talc nejo e o Dudu depois do talc nejo e todo mundo se lembra muito disso muito, cara, e respeita a sua história que você já tem respeita o seu trabalho, respeita a sua sinceridade e a gente gosta dessa sinceridade, sua essência e assim, a gente, se falar que o pessoal lembra de mim no talc nejo mas tem que ficar feliz com isso porque a gente, o talc nejo chegou, chegou longe chegou, gente o nome ventilou pra muitas pessoas pra onde a gente menos pensar então, querendo ou não, é uma vitória quantas pessoas iniciaram um projeto e não chegar a 10% do que nós chegamos verdade e olha, o talc nejo é que, tô puxando tartinha não é, a gente tá contando um pouco da história do talc nejo nunca foi contado isso aqui antes isso aqui é exclusivo, inédito e em primeira mão o Dudu criou junto com a gente, eu, o Guilherme, o Rafael, né o talc nejo então aqui é a história que hoje é a primeira vez que a gente fala da história do talc nejo em si até então eu nunca tinha aparecido, né verdade, né não, não tinha não tinha eu apareci um dia no make-off que a Michelle gravou, lembra? é, é verdade eu lá meia tímida assim isso mesmo poxa, hoje a gente conversou muita coisa foi a primeira vez que a gente sentou pra conversar depois da minha saída e realmente não foi uma invenção a gente se emocionou mesmo a gente tá conversando isso botando o assunto um pouco em dia temos que botar mais coisas em dia isso, e a gente vai conversar mais aqui a gente tá fazendo só um bate-papo muito leve sem muitas perguntas porque a gente tá marcando de gravar no estúdio o primeiro, estreia faça questão do seu primeiro faça questão do seu primeiro e outra coisa, isso aqui tem que ficar registrado é todos os lugares, como eu disse quando o pessoal fala e o talcnejo, por que você saiu? eu sempre falo do talcnejo e das pessoas do talcnejo com muito carinho de você é uma máquina de fazer dinheiro não tem comparação do tanto que eu falo com carinho no seu nome porque você é um amor de pessoa você é um amor de pessoa mas é acho que o nosso contato foi um pouquinho maior ainda que o Guilherme foi eu sempre falo com muito carinho jamais falei com uma chateação com um desprezo nunca nunca nem perto é porque a gente tem um amor verdadeiro uma amizade uma ligação de alma espiritual uma coisa que poucas pessoas conseguem se conectar você fala de conexão a gente conseguiu conectar sim sem muita coisa de graça como você disse de graça e essa é uma das coisas mais raras vale mais do que qualquer dinheiro vale mais do que qualquer coisa você é um artista favorito é isso que a gente conseguiu verdadeiramente construímos eu espero que a gente continue construindo que o nosso contato não se acabe e que a gente não fique tanto tempo sem se ver igual a gente ficou verdade Vitamina Lacerda vai patrocinar isso aqui nós vamos lá na nova estrutura temos que tomar nossa vitamina temos que ir na casa nós somos nós somos velhos na casa do outro nós tem que ir na casa do outro porque o nosso rolê é de velho é verdade a gente tem que ir tomar cafezinho comer pão de queijo comer pão de queijo comer pão de queijo comer pão de queijo pão de barulho pra gente pra gente botar o papo em dia tá e vocês tem certeza que vocês tem o meu carinho gigantesco pode ter certeza disso nós também nós temos muita gratidão então como é só uma breve a gente vai encerrar por aqui e eu vou convidar vocês pra assistir esse bate-papo breve e logo a gente vai gravar um exclusivão, hein? vamos gravar o safe-off depois, né? o próximo vai ficar mais de horas é e eu vou preparar melhor porque eu confesso que eu fiz um pouco a gente nem sabia que ia se ver é muito obrigado, viu? obrigada sucesso no Pod de Todos no Talc Neige conta comigo uuuuh 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 uuuuh